O Salmo 38 é um dos chamados salmos penitenciais. Ele está cheio de arrependimento e lamentação do começo ao fim, pois o salmista enfrenta grandes dores e angústias causadas pelo pecado. Porém, mesmo diante das consequências de seus erros, Davi não para de falar com Deus por meio da oração, confessando o que agora o aflige tão seriamente. Nos versos 1 e 2, Davi implora o Senhor por misericórdia. A ira e a disciplina de Deus são frequentemente mencionadas nos salmos de lamentação, indicando a convicção de que a causa do seu sofrimento é o seu pecado. O pecado impede o ser humano de crescer e avançar como uma ferida infeccionada que não foi devidamente tratada. Nos versos 3 a 8, Davi reconhece a fraqueza de sua carne. O sofrimento e a dor física são frequentes nos salmos de lamentação. E é importante notar a frequência com que essas expressões por causa e pois são usadas nesse contexto. Seus objetos são tua indignação, meu pecado, minhas iniquidades e minha insensatez. Isso esclarece porque o salmista estava sofrendo. Os pecados são feridas mortais e dolorosas, consequência das nossas escolhas muitas vezes. Mesmo a menor dessas feridas, se negligenciadas, podem ter consequências fatais quando falta o arrependimento. O sofrimento é infligido por Satanás, mas Deus predomina sobre ele para fins misericordiosos. Os salmos penitenciais são um modelo para a nossa própria oração, para as nossas orações de confissão e uma advertência contra os comportamentos que levam a angústia ao nosso coração. Como resultado de quê? Do nosso pecado. Porém, mesmo perante isso, ele não parou de orar, continuou buscando a Deus e aceitou a disciplina de Deus, a punição de Deus. Devemos ver que nossos inimigos espirituais têm o seu poder, por isso devemos ter cuidado para não cair no pecado. E se cairmos, devemos abrir nosso coração ao Senhor, aceitar as consequências e procurar não cair no mesmo erro novamente. Os versos 21 e 22 dizem o seguinte, Veja como é forte esse clamor. Seja qual for o erro cometido, Davi reafirma sua confiança em Deus. Deus é a única esperança daquele que sofre. As últimas palavras do salmo são, Senhor, salvação minha. Amigo querido, Deus é a sua única salvação. Por isso, abra seu coração a Ele. Confesse seus pecados a Ele. Hoje, confie em Deus, porque Ele é o nosso único libertador de todas as nossas aflições. Tenha um dia abençoado com a presença e proteção do Pai Celestial. Tenha um dia abençoado Amigo querido, então as amigas de porém, quando pegamos, aproxения e proteção do Pai Celestial. Amigo querido, Obrigado.